Sejam bem-vindos ao terceiro dia do Congresso, Mercado de Capitais, da Ambime e da B3. Eu sou o Felipe Paiva, diretor da B3. Tenho aqui comigo também o Guilherme Benchimol, CEO da XP, Fabrício, Lois, o CEO do iFood. Antes, dando alguns recados aqui, as perguntas, peço que vocês encaminhem as perguntas pelo chat e aí do Congresso. As pessoas vão coletando e vão consolidando as perguntas para que eu possa repassar aqui para o Guilherme e para o Fabrício. Não é no meu WhatsApp, o pessoal manda e aí no chat peço perguntas da XP. Por que a XP fez a listagem nos Estados Unidos? Cadê os BDRs da XP? Quanto que é o iFood? A gente vai passar por todas essas perguntas aqui. Mas antes, Guilherme e Fabrício, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal da B3. Prazer, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com o Guilherme. Espero que seja divertido hoje. É um prazer também. A gente não sabe tudo, mas o que a gente souber, a gente vai falar aqui de forma bem transparente. Já vai pensando nessas perguntas aí, Guilherme. É, mas eu já estou tudo. Legal, vamos lá. Já para isso. Quando a gente pensou esse painel, pessoal, junto com todos os painéis que foram pensados aqui no Congresso, Mercado de Capitais, Ambino B3, e falar nisso, parabenizar a todos que organizaram o evento, a construção dos temas. Já cortou o Paiva, eu acho, a impressão minha. A gente pode conversar conversando também aqui, Guilherme. A gente pode tocar com você aqui. Esquece o Paiva, então. A gente pode fazer perguntas um para o outro. Bom, o pessoal que está aí assistindo, para a gente, o Paiva sumiu, mas super animado de estar aqui hoje à noite. O iFood está passando por um momento de super desafios, evidentemente. cem vezes, muito mais, o serviço nosso que era opcional, virou algo essencial durante a pandemia. A gente teve um monte de responsabilidade social até de manter o iFood funcionando, de entregar para manter todo mundo em casa comendo. Vai ser um prazer conversar um pouquinho hoje, contar a história, e aprender um pouquinho aí com o Guilherme e com a XP também. Qual que é a sua boas-vindas aí, Guilherme, já que o Paiva deixou a gente aqui? Ele vai se arrepender, mas a gente toca aqui o painel. A gente atravessou a pandemia super bem também. Obviamente que foi super desafiador do ponto de vista de saúde e de cuidar das pessoas, mas essa expansão monetária toda que teve no Brasil e no mundo como um todo, onde os juros chegaram a incríveis 2% ao ano. Confesso que eu não achei que eu ia viver e ver esse Brasil no presente. Isso muda muito a forma como as pessoas investem, isso muda o Brasil. Isso muda a forma como as pessoas encaram empreendedorismo, encaram assumir riscos e também investimentos naturalmente. Então a gente fica muito animado com isso. A gente até estava conversando um pouco aqui sobre trabalhar mais de casa. Eu não sei um pouco a impressão de vocês, mas eu tinha um pouco a impressão que quem trabalhava de casa era, digamos, que uma pessoa não tão comprometida com o trabalho. Eu não acreditava muito nesse modelo, até que a gente teve que aprender a trabalhar assim. Na semana 1 foi difícil, não sei como vocês foram aí, mas na semana 1 foi difícil, na semana 2 foi um pouco menos. Um mês depois a gente estava melhor do que antes e a gente tem uma boa convicção que voltar a ser como era antes não é o caminho a ser trilhado a partir de agora. Então a gente está montando uma sede nova, que é a Vila XP, que vai ser em São Roque. A gente que tinha em São Paulo 25 mil metros quadrados, a gente entregou já metade do espaço. E as pessoas estão se sentindo com muito mais qualidade de vida. Então, quando a gente entende a dinâmica da empresa e vê que a maior parte das pessoas que trabalham em São Paulo, que é uma capital dura, cara, difícil, que elas conseguem ficar mais próximas da família, que elas conseguem ter mais qualidade de vida, que elas conseguem ter casas maiores no interior eventualmente. e que no final esse ciclo deixa a empresa melhor, porque pessoas mais felizes entregam mais resultado e você consegue montar uma matriz de custo diferente, porque você consegue trazer o Gaúcho, mas o Gaúcho vai continuar trabalhando em Porto Alegre. Você consegue encontrar pessoas do mundo inteiro, então a sua amostragem de pessoas aumenta brutalmente. Então acabou sendo um aprendizado que a crise trouxe. Então a gente ficou bem animado em saber que a gente consegue reconstruir a nossa governança corporativa, deixar a empresa mais leve e mais eficiente no final. Comentando com nossos aprendizados sobre trabalho remoto, muitos me perguntam quando é que volta ao normal, quando é que volta tudo como era antes. A gente também fez um escritório todo bonito, a gente tem hoje, sei lá, 4 mil pessoas. E a gente não olha desse jeito, a pergunta não é quando tudo volta como era antes, é que a gente aprendeu como trabalhar melhor e a gente tem que pensar como é o futuro do trabalho a partir de agora. O objetivo não é botar 4 pessoas de volta no escritório, é descobrir como que eu continuo tirando massa do trabalho remoto, que funcionou bem para a gente, mas também com também um trabalho presencial. A gente tem falado muito de trabalho híbrido, né? Então eu tenho, provavelmente, não está muito claro o formato. Ou uma semana todo mundo trabalha junto, depois passa um, dois meses sem encontrar, ou uma semana no mês, ou um ou dois dias por semana no escritório, porque algumas coisas ainda é legal fazer junto. Só que não só a gente começou a aprender a trabalhar de forma diferente, como a gente começou a ver que oportunidades isso traz para a gente. No iFood, a gente começou a contratar muita gente fora do Brasil. Eu plantei gente na Califórnia, gente na Europa, gente fora de São Paulo e Campinas. Então, além de qualidade de vida, tem a capacidade de dizer, vamos ser uma empresa global, precisar de talentos globais, facilita muito que a gente esteja se conectando com as melhores pessoas do mundo. Opa, Iva, calma aí, estamos aqui, estamos voltando. Cara, a gente já estava conduzindo aqui, tá? A gente já estava conduzindo aqui. A gente está super bem aqui. Eu acho que foi uma conspiração quando eu falei dos IPOs. Todos vocês me derrubaram de propósito. A gente pode retomar aqui a discussão sobre isso. Mas, pessoal, desculpe quem está nos assistindo. Houve uma questão técnica aqui. Já conseguimos retomar. Podemos voltar, Guilherme e Fabrício? Vocês já estavam fechando o acordo de como vai ser o IPO do iFood? Ou a gente já pode voltar? Na B3, é isso. A gente falou um pouco sobre o trabalho remoto. Vamos para a próxima, vamos lá. Legal. Então, vamos lá, pessoal. Desculpem, vamos retomar. A questão do painel, quando a gente pensou, e quando a gente estava pensando toda a parte do Congresso, eu estava parabenizando o time que organizou todas as agendas. A gente começou explicando a agenda do mercado de capitais na segunda-feira. O Gilson Laloni, a Ana Carla falando sobre a agenda de mercado. Depois, o Richard Taylor comentando de coisas que nós vamos falar aqui sobre o comportamento do brasileiro, que são empurrões que acontecem na vida para decidir entre consumo e investimento. Por isso, o Fabrício e o Guilherme aqui com a gente. Na terça-feira, o Mansueto falando sobre a visão política. E hoje, o grande objetivo aqui é a gente dividir esse painel em três blocos. O primeiro deles é a gente falar sobre a transformação digital que está acontecendo no país. Óbvio que tem se ficado com esse ano que nós tivemos aqui com a pandemia. Depois, nós vamos, sim, falar de mercado de capitais. Vamos discutir tudo o que a gente falou na abertura. E depois, um pouco da visão de futuro, de como o Fabrício e o Guilherme estão vendo o futuro do setor, dos seus setores e dos seus negócios. Alguns dados que eu reservei aqui, Fabrício e Guilherme, antes para passar a bola para vocês. Tem duas pesquisas que acabaram que estão ajudando muito a gente aqui no painel. Uma que eu quero fazer menção do Atlântico Venture, que o Júlio Vasconcelos fizeram um estudo muito legal de transformação digital na América Latina, contando da história do iFood, da XP, de várias outras empresas, inclusive algumas que vieram ao mercado de capitais agora, em 2020. E ali tem alguns dados muito interessantes, que é o brasileiro fica em terceiro lugar do mundo em horas por dia na internet, mais de nove horas por dia nessa pesquisa. 99% dos smartphones brasileiros têm WhatsApp. Não é à toa que 80% dos brasileiros usam WhatsApp como fonte de informação. ranking de aplicativos no país. WhatsApp, Facebook, Instagram, Uber, Flix, Mercado Livre, inclusive todos com BDR na B3. Marketing digital, orçamento de marketing digital das empresas no Brasil já já vai ultrapassar a TV. 34% já é em marketing digital. No Brasil, 42% ainda é a TV. Então, isso nos Estados Unidos já é muito mais mídia digital. E aí, alguns números sobre os nossos mercados, dando um zoom aqui no consumo e investimentos. 2020, a gente está quase batendo a marca de R$ 3 trilhões em transações, no consumo, no varejo. E falando de três, né, Guilherme? A gente está um pouco mais aqui no setor do mercado de capital. A gente bateu a marca recentemente de 3 milhões de brasileiros investindo em Bolsa, recorde de IPO 2020. Também a gente vai bater essa marca. Então, esperamos esses números chegarem por décadas. E aí, para passar a bola para vocês, há décadas em que nada acontece e há meses e semanas em que décadas acontecem. Então, passar a bola para o Guilherme. Qual é a sua leitura do setor, Guilherme? Como é que você está vendo essa transformação digital no mundo de investimentos? Depois a gente pula para o mundo de consumo. Bom, gente, eu vejo um... Eu comentei isso um pouco antes aqui, Paiva, que a maior transformação que poderia acontecer no Brasil é a taxa de juros. Então, quando a gente mexe nessa alavanca, o Brasil sempre foi um país rentista, um país dos monopólios e oligopólios. E isso não fazia o dinheiro circular. Então, só essa simples transformação acontece. Isso tudo que você falou, as pessoas são obrigadas a pensar a longo prazo, a assumir riscos, a diversificar. Novas empresas acessam o mercado de capitais, seja via equity, via dívida. E a economia começa a acontecer, a gente começa a construir um outro Brasil. Então, eu sou muito otimista com esse cenário. Acho que as coisas vão... A gente vai construir o Brasil do presente agora. E as condições estão colocadas na mesa. Eu diria que o nosso maior desafio é aprovar as reformas fiscais, garantir que a coisa siga no trilho, porque a gente vai encontrar nos próximos anos uma abundância de liquidez muito grande no mundo. No mundo e no Brasil. E o que eu acredito é que essa explosão empreendedora que está acontecendo e que vai continuar acontecendo, o que isso faz na prática? Muitos empreendedores, são muitas XP, são muitos iFoods, e isso gera competição entre empresários. Competição entre empresários é deflação de produtos e serviços. Deflação de produtos e serviços é juros baixos. Juros baixos é inflação de ativos, que é dinheiro sobrando. Dinheiro sobrando compra ação, compra ativo real e assim por diante. Então, isso ajuda muito o nosso país a ter entrada de capital, e a trazer tudo o que tanto nos falta aqui dentro. Porque falta investimento em tudo, em saneamento, em infraestrutura, em telecomunicações, enfim, em tudo. Então, esse é o cenário que eu vejo. E, obviamente, que a mentalidade das pessoas, de como elas encaram investimentos, muda. Você tem que ter, você vai ficar mais conectado, você vai acompanhar mais a cotação das ações, você vai ficar mais antenado nesse tema que até então era tabu. São apenas 3 milhões de pessoas que investem em ações. Isso dá 1,5% da população. Isso falaram em 10 na Expert, hein? Na Expert esse ano, eu lembro que o Gabriel chegou lá e falou 10 milhões em dois anos. E aí, está de pé isso ainda? Se você garantir os juros a 2, é mais que 10, tá? Se você garantir isso, eu garanto o resto. Não tem jeito, não tem jeito. Se os juros baixos obrigam as pessoas a empreenderem como um todo. Eu diria que comprar uma ação não deixa de ser empreender também. Então, é o fluxo natural e... Fora a indústria de fundos, né, Guilherme? A gente já tem quase 6 milhões de pessoas cotistas aí com posição em fundos de investimentos. É, mas a concentração do CDI na poupança do brasileiro ainda é muito expressiva. Então, esse mix, se a gente acreditar que os juros no Brasil vão continuar abaixo do longo prazo, esse mix tende a mudar. Então, o que faz o preço das ações se valorizar e o que faz o mercado de capitais ficar vivo e ficar aberto é justamente essa mudança de fluxo. Então, as pessoas que se acostumaram a ter alto rendimento, alta liquidez e baixo risco, porque era o que havia no passado, né, que é esse mais de 13% ao ano que a gente tinha com o CDI, no futuro é diferente, né? Então, isso muda toda a dinâmica de fluxo, de capital e... E isso é maravilhoso, né? A gente que sempre acreditou que isso ia acontecer um dia, está acontecendo, né? Agora é garantir que não seja um voo de galinha. Não vai ser. Não vai ser. Exatamente. Aí, passar a bola para o Fabrício, Fabrício, como é que você faz essa analogia do mundo de investimentos para o que aconteceu no mundo de consumo, de varejo, alguns números também? A gente viu, olhei alguns dados, mais de 40 milhões de registros e pedidos no iFood em um único mês. Como é que você lidou com essa explosão que teve de penetração do mundo digital dentro do negócio do iFood? Deixa eu fazer uma... Ajustar um pouquinho essa pergunta para como eu vejo isso. A gente sempre fala muito, olha, como é que foi esse crescimento? Olha, cresceu muito. Foi de faz 40... Em agosto, é o último número que a gente falou, 45 quase milhões de pedidos em agosto. Hoje já é muito mais. Como é que foi esse crescimento? E o que eu queria comentar para vocês é... Essa é a pergunta errada. Não é como é que foi. É como é que são os próximos cinco anos. A gente está no começo de uma mudança muito mais agressiva em direção à digitalização, que significa, como o Guilherme acabou de falar, oportunidade de crescer, novos líderes, novas empresas, oportunidade de negócio e conectar mais o país inteiro. Se você que está assistindo está pensando assim, caramba, foi difícil manter atualizado nos últimos três anos, deixa eu lhe dar uma peça na notícia. Os próximos três anos vão ser mais agressivos, mais rápido, com mais crescimento, com mais oportunidade, com mais empresas digitais crescendo mais rápido e quem não estiver andando tão rápido perdendo espaço. Nesses últimos seis, oito meses de pandemia, o que a gente fez foi avançar talvez dois anos em termos de penetração. Alguns podem estar se perguntando, ah, isso vai voltar. Não vai voltar, porque os próximos dez anos é de mais tecnologia e de mudança em tudo. Hoje a gente tem, olha, só penso em pedir fora usando iFood, penso em investir com XP ou Uber para pegar um táxi. Esses são só três mercados de todos que vão mudar. A gente não vai pagar em dinheiro no futuro, a gente vai usar pagamento com QR Code, com Pix ou com carteiras digitais. A gente vai usar o celular para fazer nossas viagens, todo tipo de shopping, mercado, padaria e muito mais. Então, sempre que alguém me pergunta como é que foi o passado, eu quero lembrar vocês. Tudo de bom e grande de inovação está à frente e vai ser mais rápido, mais agressivo a mudança, o que é ótimo, porque eu queria oportunidade de pessoas viverem melhor, com produtos melhores, com serviços de mais qualidade distribuídos para mais pessoas. Mais pessoas investem com a XP, mais pessoas têm acesso a restaurantes com preços mais baixos. O iFood faz 45 milhões de pedidos, só que vai fazer 100 milhões daqui a pouco. Depois vai fazer 200 milhões. Então, a gente está aqui na comunidade de investidores que está sempre se perguntando como que eu reajo ao digital. Minha resposta para vocês é, olha, o centro da sua vida tem que ser o digital. Qualquer que seja a sua indústria, se ela não for, ela vai ser disrupted pela revolução digital e se você não for líder nisso, você vai perder espaço. Veja o lado bom, tem muita oportunidade. Você falou de duas pesquisas da Atlântico, houve uma outra ano passado... Vou falar da outra, vai lá. Então, tem uma outra que fala o seguinte, as principais 10 empresas americanas há 10 anos, 15 anos atrás, era só uma de tecnologia. Hoje, 5 das 10 maiores estão em tecnologia. Google, Apple, Amazon, Facebook, são 5 das 10 maiores. Aí você dizia, isso é só nos Estados Unidos. Na China, aconteceu a mesma coisa. As maiores empresas da China antes eram bancos e petroleiros, empresas de petróleo. Hoje, são empresas de tecnologia. Ali, Babá, Tencent, entre várias outras. TikTok agora. Dizia-se no passado, mas isso não é no Brasil. Não, isso é no Brasil, sim. Hoje, a gente já tem a XP, que já é uma empresa de um tamanho significativo. A gente tem o Mercado Livre, não é brasileiro, mas é latino-americano, que é uma empresa de 50, 60 bilhões de dólares. Se alguém acha que o Mercado Livre... A Magazine Luiza é crescendo muito. Se alguém acha que isso é a exceção, a Magazine Luiza, ou o Mercado Livre, ou a XP... Não, essa é a regra. Vamos ter mais 10 empresas, não de um bilhão de dólares. Ah, vamos fazer unicórnio? Não, vamos fazer empresa de 100 bilhões de dólares. Isso aconteceu na China e nos Estados Unidos, e isso vai acontecer no Brasil nos próximos dois, três, quatro anos. Você está preocupado com os últimos um ano? Meu pedido para você é qual a sua estratégia para vencer nesse mundo novo? Porque ele vai crescer mais 10 vezes aí que está o crescimento, e a gente tem que liderar e não só seguir como o Brasil costuma seguir no passado. Um momento super legal de a gente tirar um pouco de atraso, porque tem mais empresas brasileiras de tecnologia acontecendo. Óbvio que foi um ano péssimo de saúde, de morte, de confusão fiscal no Brasil, mas as empresas de tecnologia no Brasil, o sistema de tecnologia avançou muito, não só nos últimos seis meses, como no último ano e meio, certamente a XP contribuiu para isso, e outras grandes empresas líderes. E é só o começo. Então, se você acha que perdeu o investimento grande, porque era possível há um ano e meio atrás, eu acho que tem mais 15 bons chegando, e acho que essa é a oportunidade nossa, você perguntar um pouco de como, alguns assuntos que me chamam muita atenção. Intelícia artificial vai mudar tudo, então metade do que a gente faz hoje vai ser um computador fazendo melhor que a gente. Alguém pode se perguntar, ah, mas isso se perde em empregos. Não, isso se cria novos empregos que não existem hoje, que oferecem serviços melhores para a população. Se eu tiver um enfermeiro fazendo um trabalho de médico tão bom quanto o médico, usando um computador para ajudar ele, eu vou ter medicina de qualidade no interior da Bahia. Eu sou baiano, tem coisa de qualidade da Bahia, no interior da Amazônia. Isso é serviço, isso é tecnologia. Hoje, XP tem muito mais gente investindo porque usa tecnologia. O iFood reduz o preço e aumenta a qualidade de entrega, permitindo que o restaurante pequeno use o interesse artificial para atender muito mais gente. Isso é a disrupção da tecnologia. Desartificial é um ponto. Saúde vai mudar completamente. A gente hoje, tecnologia não chegou à saúde como poderia chegar ainda. A gente ainda tem, sei lá, planos de saúde, uma dinâmica de saúde que você está tratando doente em vez de conseguir antecipar isso. Educação é um desastre. Nossa educação é igualzinho há 30 anos atrás, 60 anos atrás. A educação daqui a 10 anos vai ser muito diferente. A gente realmente usando tecnologia para aprender mais rápido, para aprender melhor, para se motivar melhor as crianças aprendendo. Ou os adultos, porque você vai começar a se educar a cada 5 anos, e não uma vez na vida, quando você tem 20 a 25 anos. Emprego, como se cria emprego com tecnologia. Então, temos muitas oportunidades à frente. Os últimos um ano de crescimento em tech é só a ponta do iceberg. Vamos levar o Brasil para a liderança de inovação. Esse acho que é o desafio nosso, do iFood, da Móveli, e de cada um de vocês assistindo. Poxa, Guilherme, acho que a gente achou um cara mais elétrico que você. Poxa, deu uma aula aqui. Caramba. Você fica igual, Guilherme. 30 volts. Falando nisso, vou por aí, então, um pouco, já que você falou da agilidade, do desafio das empresas em se adaptarem. Outro dado, que saiu ontem uma carta da Dynamo, é muito interessante sobre transformação, reflexões sobre transformação digital, e como que a Dynamo está olhando e avaliando as companhias, avaliando as empresas do ponto de vista de adaptação de sistemas. A Dynamo faz algumas classificações, algumas propostas de métricas, de como que a empresa consegue adaptar os seus sistemas e mudanças, não é de semana em meses, como é que consegue fazer deploy em dias, em número de vezes durante o dia, como é que, eventualmente, se o sistema cai, em quanto tempo consegue recuperar, e uma série de outras métricas. Vocês, com essa potência, tanto XP quanto iFood, como é que vocês olham para a empresa de vocês, e essa necessidade de adaptação, infraestrutura e sistema, em cada vez muito mais rápido, como você colocou. Fabrício, começa com você e pula para o Guilherme. Eu nem uso a palavra transformação digital internamente, porque eu acho que o futuro da empresa é digital. A empresa tem que ter um DNA digital, falar digital, e estar totalmente focado em como é que eu migro o que eu tenho hoje para usar o máximo a dinâmica digital. Dentro do iFood, a gente fala muito em ser uma empresa ambidestra, é um tema que eu acho que gosto muito de falar sobre. Ser uma empresa ambidestra significa ter um lado da cabeça que está focado em execução, qualidade de execução, meta, controle, que é a empresa mais tradicional grande, mas o outro lado é criatividade, inovação, testar, disrupt, tentar coisas novas, inovar como uma startup. O iFood e a Móveli são empresas que são ambidestras. Eu tenho tanta energia quanto executar bem feito, com qualidade, como inovar e jogar fora o que a gente tem, fazer tudo novo com muita velocidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo a gente ter um tamanho maior hoje, a gente continuar testando, inovando, tentando coisas novas, usando novos produtos, sendo o primeiro do mundo em um monte de coisa. A gente é um dos primeiros do mundo em usar a tecnologia artificial para melhorar a logística e otimizar muito isso. A gente está usando a logística e a tecnologia artificial agora com drones e robôs para reduzir o tempo de entrega. A gente tem que testar, usar, aprender, até aprender algo que ninguém no mundo sabe e dar um passo à frente. A base para isso é velocidade e tolerância ao erro. Óbvio que quando eu entrego 2 milhões de comidas hoje à noite, eu não posso testar com o que eu estou entregando hoje, não posso testar no antifraude, no sistema de billing. Mas eu tenho que ter uma empresa que está aberta para fazer vários pequenos projetos, rápido, não centralizados, não com o Fabrício decidindo, mas com cada pequeno grupo, a gente chama de jet ski, decidindo rápido e andando rápido. Na minha opinião, essa característica e capacidade é o diferencial com o objetivo nosso. Andar rápido, mover rápido, aprender rápido, ajustar toda semana. Não é meses de jeito nenhum. Se alguém falasse aqui que tem um projeto de um ano, a gente fala assim, obrigado, está na empresa errada. Eu preciso que eu entregar semana que vem. E toda semana tem que melhorar. Então, velocidade, para mim, é o que faz a gente continuar funcionando e melhorando. Alguém pensou, alguém assistindo aqui, eu sei que você está pensando assim, ele está falando isso porque é uma empresa de tech, na minha empresa não pode ser assim. A gente implanta RPs, a gente acabou de implantar o SAP na velocidade super rápida, super bem, colocou no ar rodando em paralelo, muito rápido, porque o foco é andar rápido, aprender e melhorar semana que vem. Esse é o segredo da gente funcionar rápido, da gente funcionar bem. E acho que todo mundo tem que estar nesse clima. O mercado bancário, há cinco anos, dizia, nós somos os grandes bancos e não dá para uma empresa pequena bater na gente. Hoje a gente tem várias grandes empresas. XP é um grande exemplo, Newbank, entre outras muito interessantes. Então, nós estamos, não dá sim para entrar. Então, qual que é o seu segmento? Também vai ser disruption daqui a pouco. Temos que aprender a andar rápido. Legal, Guilherme. Ele passou 300 km por hora na reta, que alcança ele aí. Como é que você pode compartilhar com a turma? Como é que você faz isso na XP, de transformação, sistemas, times, squads, etc? Fábio, eu diria que boa parte do que foi dito, eu diria a idem. A gente tem uma cabeça muito similar. A gente estimula erros e acertos, muito teste A, B, muita agilidade. Eu diria que um desafio de você ter uma empresa que vai crescendo ao longo do tempo é que você vai perdendo um pouco a agilidade que te fez chegar até aquele estágio. Então, a gente tem hoje na empresa, são quase 90 squads. Isso nos deixa muito ágil, isso empodera as pessoas, isso cria um sentimento de time. Uma coisa é você entrar num andar lá e encontrar mil pessoas. E aí, aquela pessoa... Quantas pessoas na XP já, Guilherme? Quantos funcionários, colaboradores, turma XP? São 3.700 funcionários hoje. E em tech, são mais ou menos 1.500 pessoas. Então, quando você entra em tech e você vê um time de 1.500, aquela pessoa que faz coding ali, ela se sente uma de 1.500. Agora, quando você quebra a empresa em 90 squads e no final ela se empodera de uma parte do processo que é fundamental a longo prazo, você traz um ownership maior e a capacidade de subir de conseguir avançar com velocidade aumenta brutalmente. Então, eu diria que a coisa mais importante é você construir uma cultura corporativa que te permita navegar bem nesse mundo instável que vai ser cada vez mais instável a longo prazo. Eu diria que isso é o mais importante. Aquela cultura engessada do passado onde tem um key man, ou tem uma empresa vertical que decide o que vai ser feito, essas empresas vão acabar muito em breve. Então, essa empresa do futuro é uma empresa que empodera as equipes, ela é descentralizada e ela convive bem com erros, desde que erros curtos. Ela traz a informação dos dados, nunca eu acho, são os dados que te oferecem nos caminhos mais óbvios. E a partir de alguns testes A, B, você vai descobrindo o futuro que vai cada vez mais sendo aderente àquilo que o cliente quer. Mas, evidentemente, que os clientes querem cada vez mais a melhor experiência possível, o mais rápido possível, no menor preço possível. Num clique. Hoje em dia, é só um clique. Então, se você não entregar isso, o seu concorrente vai entregar. E, como eu disse anteriormente, chegar lá, eu acho que não é o foco na inovação, eu diria que é muito mais o foco na cultura corporativa, que permite que isso aconteça de forma descentralizada. Legal. Antes da gente pular para o mercado de carotais, fazer uma ponte aqui, vocês começaram a falar um pouco dos empreendedores brasileiros. O Guilherme, tenho visto aí você, Furlanete, Berenga, viajando pelo Brasil atrás dos empreendedores, de vários empresários brasileiros. Fabrício também com o Private Act, que movilha aí também conhece. Como é que vocês estão vendo o empreendedor, o Brasil como um celeiro de novas companhias? E já já a gente vai falar de como essas companhias podem usar o mercado de capitais para alavancar ainda mais os seus negócios. Quem começa? Volta você, Fabrício. Eu acho que a gente teve um progresso no último ano e meio, como eu falei, enorme. Faltava no Brasil um pouco de role models, de, olha, aqui é possível, sim, começar uma empresa de internet e ela valer 10 bilhões de dólares. É possível. Parecia que, não, isso é coisa de americano e de chinês. E não é verdade. A gente teve em pouco tempo muitas empresas crescendo muito, muito mais capital investido. Acho que foi um processo de aprendizado, que não é só o empreendedor, né? A gente lê no jornal, né? Quando fala, fala uma matéria sobre a móvel e fala assim, não, o Fabrício teve essa ideia e aí fez, aí recebeu dinheiro e, puf, cresceu mil vezes. Nada a ver com isso é verdade, né? A gente deu errado 100 vezes, precisou de 250 pessoas melhores do que eu, trabalhando junto com tanto senso de dono quanto eu, que fizeram coisas mais italianas do que eu para que isso dê certo depois de muito erro. Do mesmo jeito, não é que só o empreendedor brasileiro está melhor, o ecossistema está muito mais sofisticado. A gente tem mais dinheiro em anjo investido, a gente tem mais transações corporativas de aquisição, muito mais aquisições nos últimos meses, mais Venture Capital se ajudando, trazendo experiência para pensar grande e andar rápido e, cara, e agora alguns exits e IPOs que certamente é só o começo de algo muito maior. Então, acho que a gente tem um momento de o ecossistema inteiro ficou mais maduro, tem um monte mais de empreendedor que não conseguiu fazer algo maior antes porque o ecossistema também não propiciava isso. Acho que a gente vai ter bastante mudança e muito mais novidades aí para frente. E você, Guilherme, como é que está o pipeline de empresas aí para o mercado de capitais? Olha, pai, eu estou literalmente na pista visitando o Brasil inteiro, conversando com muitos empresários e o Brasil, assim, é uma mina de ouro, assim, literalmente, tá? Eu, eu, a quantidade de histórias legais e de pessoas extraordinárias que inventaram coisas únicas é enorme e isso aparece quando os juros baixam, né? Porque quando os juros baixam, o mercado de capitais se abre, né? Então, quem era empresário antigamente, basicamente, tinha acesso a crédito difícil nos bancos, e eram ali meia dúzia de bancos, né? Quando você tem mercado de capitais aberto, que é a poupança do Brasil disponível a tomar risco, seja via dívida ou via equity, né? Esse empresário, ele pode ir ao mercado, ele pode lançar, ele pode emitir um CRI, ele pode emitir um CRA, ele pode lançar um FIDIC, né? Ele pode abrir capital na Bolsa, então, isso muda a dinâmica por completo e, como eu disse anteriormente, isso muda a cabeça das pessoas, né? Porque se você tinha aquele amigo um dia que queria empreender, queria montar uma pizzaria e ele media lá um TIR de 15% ao ano, 15% ao ano porque eu não vou abrir a pizzaria com juros de 13% ao ano, não vou me incomodar aqui e ganhar 2% ao ano se tudo der certo, né? Mas com juros a 2%, tudo fica de pé, acho que até o Trembala fica de pé, né? Bom, o Trembala acho que não fica de pé nunca, mas no final tudo fica de pé. Então, isso aflora o empreendedorismo no Brasil, né? Eu diria que no Brasil, como a gente sempre foi um país muito instável, as pessoas sempre buscaram estabilidade, né? O sonho do brasileiro sempre foi ser concursado público, né? E óbvio que é importante que tenha concurso no Brasil e tem pessoas extraordinárias em empresas estatais e no governo como um todo, né? Mas não pode ser o sonho de uma nação isso, né? O sonho de uma nação é importante que seja assumir risco, seja empreender, seja construir empresas que possam trazer inovação, competição, novidade, gerar emprego, né? São os empreendedores que fazem isso, né? Então, as condições elas estão criadas e, assim, a agenda de IPOs que a gente vai ter nos próximos meses é brutal e a quantidade de história bacana é extraordinária. Então, tenho certeza que a B3 vai continuar crescendo muito e a quantidade de pessoas que investem na Bolsa mais ainda. Muito bom. Sabe que um dos momentos mais marcantes nessa trilha do empreendedor é o toque da campainha e é muito nítido quando a pessoa começa a olhar e ver tudo que ela construiu e começou ali um movimento para crescer a companhia e lembra de quem ajudou, como o Fabrício comentou, 200 pessoas, 300 que ajudam o movimento até chegar num grande dia de ida para o mercado de capitais e começar a usar e usufruir dessas ferramentas do mercado de capitais para alavancar e pulsionar ainda mais a companhia. Nos últimos 10 anos, eu estava levantando um dado aqui, foram mais de 210 ofertas no Brasil nos últimos 10 anos, mais de 500 bilhões de reais captados. Esse ano, a gente deve bater, bate um recorde, porque a gente teve tirando mega a operação da Petrobras 2010 de 120 bi, agora esse ano a gente já está com 48 ofertas, 25 IPOs, empresas brasileiras que estão usando o mercado de capitais para impulsionar, não só em ações, mas em dívidas também, mercado de renda fixa, mercado de renda variável, o que a gente tanto esperou, agora está começando, é o começo dessa transformação. E 5% das companhias, Guilherme, resolveram fazer o toque da campainha lá nos Estados Unidos. Aí eu já estou começando algumas perguntas que caíram aqui. O porquê Guilherme Benchimol resolveu fazer a listagem nos Estados Unidos? Bom, eu diria que basicamente porque no Brasil a lei das SAIs não permitia que a gente tivesse acesso a supervolta em shares. A supervolta em shares é um mecanismo que te permite com 10% do capital total da empresa ter uma ação superordinária e com ela você consegue ter o controle da empresa. Aqui no Brasil só com 25,1%. Então, você consegue ter um nível de alavancagem maior lá fora do que aqui no Brasil. E para a gente que já tinha feito algumas rodadas importantes antes, teve alguns fundos que entraram, até o Itaú que entrou há quatro anos atrás, era importante ter essa alavancagem incremental. Então, eu diria que foi basicamente esse o tema. Localmente, a gente tem muita liquidez. Hoje em dia, eu diria que o bolso no Brasil é tão fundo ou maior do que o bolso lá de fora. Então, antigamente, até tinha uma questão maior, mas eu acho que lá fora tem múltiplos maiores e tal. Eu discordo disso hoje em dia. Eu diria que aqui, como vai ter uma transferência muito grande de poupança, cada vez mais as pessoas vão ter que investir em fundos de ações, em ação e etc. você vai ter cada vez mais dinheiro sobrando na direção de alocação de renda variável. Então, se não fosse esse tema, a gente seria listado na B3 e assim que a gente ultrapassar a nossa quarentena, que são 12 meses, a gente consegue listar a nossa ação aqui no Brasil via BDRs. Então, assim que a gente ultrapassar essa fase, a gente vai estar listado aqui no Brasil também. Quando a gente vai fazer o toque da campainha, Guilherme? em janeiro, podemos fazer um acordo aqui ou não? O quão antes possível, o quão antes possível e a gente sabe que a gente não poderia, se não fosse esse motivo, que é um motivo estrutural, não faria sentido a gente ser uma empresa que defende tanto a construção de um ecossistema forte no Brasil não ser listado no Brasil. Então, a gente só fez isso porque se a gente fizesse lá fora, a gente corria o risco de não ter mais o controle da companhia em breve. Então, esse foi o motivo. Antes de passar para o Fabrício... Eu tenho certeza que vocês já estão trabalhando junto com a gente naturalmente, super aberto ao tema e eu acredito que no máximo ano que vem a gente vai ter a aprovação da Supervoting no Brasil e com isso a gente cria condições... Preparando a pista para o Fabrício. Isso aí. Deixa eu até comentar isso, faz parte da agenda do mercado de capitais, como você já deu o gancho, Guilherme. A gente até discutiu isso na segunda-feira, acho que na entrevista também, na conversa que a gente teve com o valor econômico da importância da gente rever essa regra. Eu costumo brincar que já tem um quarteto fantástico trabalhando sobre isso, que é a Flávia Mouta, o Musnick, o Aiziric, o Rosman, já estão trabalhando uma proposta para a mudança dessa questão do Supervoting Rights. O IMK, que é um grupo do governo também capitaneado pelo Ministério da Economia, o Banco Central está participando, a CVM, ontem mesmo até na aposta o novo diretor Alexandre Rangel comenta sobre a questão do Supervoting Rights. Como vocês estão vendo vários empreendedores, existe um nicho de companhia no país que tem esse desenho ao longo de uma série de investimentos de venture capital, como o Fabrício comentou, que em um determinado momento pode lançar mão do uso do Supervoting Rights. O Gilson comentou também, o CEO da B3, comentou que a gente não vai trabalhar com o novo mercado, não impacta de forma alguma o novo mercado que construiu e transformou o mercado de capitais brasileiro com todo esse início do movimento de IPOs no país. Não tem impacto ali, mas é uma opção do empresário, do empreendedor, do coordenador líder, dos investidores que vão participar dessa empresa em ir ou não pela questão do voting rights. E aí, Fabrício, como eu brinquei, a gente já está preparando a pista para você. Como é que você vê o mercado de capitais para o iFood e para a móvel? Falando genericamente, eu acho maravilhoso a gente ter o mercado de capitais mais forte. Eu acho que vão ter dezenas de aberturas de capitais, como vocês citaram. Tecnologia é a grande área, então estou super animado para ver muito mais empresas de tecnologias abertas na B3. Falando da móvel e do iFood, você está querendo que eu faça algum comentário aí, live? Eu não, é o Guilherme. É o Guilherme. O Guilherme impressionou aí, eu sei, a gente já tem um tamanho que a gente acredita que seria possível ser público. A gente tem hoje dois outros, dois sócios do iFood que já são empresas públicas. Então, a gente está super capitalizado hoje, a gente está investindo muito, estamos fazendo vários investimentos, novos negócios, que nós achamos que não é o melhor momento hoje de se tornar público. É uma conversa que a gente tem no Conselho, em algum momento a gente vai reavaliar isso, mas a gente não está, não tomou essa decisão ainda hoje no iFood, não. O que eu acho muito legal é que eu era tenista antigamente, então acompanhava muito o Guga e tal, e quando ele venceu em Roland Garros, em 97, se não me engano, aquilo teve um efeito Guga no Brasil. Os garotos queriam ser empreendedores, queriam ser tenistas, queriam ser tenistas do Guga, queriam sentir aquela emoção. E, assim, quando a gente vai ao mercado, eu senti bastante essa experiência, e você vai sentir também, porque você começou uma empresa do zero também. Então, isso é inspirador, porque isso mostra às pessoas que é possível, que é possível começar uma empresa do zero, que é possível chegar lá sem buscar nenhum tipo de atalho, fazendo as coisas corretas. e quando a gente vai ao mercado, a gente aperta a campainha lá da B3, aquilo faz o que o Guga fazia, as pessoas querem começar a empreender, elas querem montar suas empresas, querem começar suas startups, e começar hoje em dia é muito mais fácil, porque hoje em dia você tem capital grande, você tem tecnologia, você tem acesso a dados e tal, então, seria muito inspirador que você viesse ao mercado, obviamente que não era certa, mas isso mexe com o país, é importante que a gente tenha essas histórias extraordinárias sendo coroadas, porque isso faz o Brasil dar certo no final. É um pouco o que eu falei, a gente tinha quase nenhum role model, nenhuma referência para dizer no Brasil é possível começar tudo com nada e criar uma empresa inspiradora, legal, que tenha um propósito que impacte o mundo. Acho que a gente tem alguns role models hoje, o Guilherme, nosso mega role model e vários outros. Vamos continuar avaliando aqui qual é o momento certo que o iFood torcendo para que a gente tenha mais histórias boas para contar. Ficamos de olho e conte com o mercado de capitais brasileiro, Fabrício, para isso. Ótimo. Eu vou começar algumas sessões de perguntas que a turma já está mandando para a gente aqui, que tem a ver com o nosso papo. Um que já fala, a gente estava vivenciando agora, talvez mais para o Fabrício, mas tem um gancho para o Guilherme, que é a adoção do PIX, vai estar transformando o arranjo de pagamentos no país, uma nova forma de fazer transações, arranjos de pagamentos e com certeza afeta, eu posso dizer, né, Fabrício, diretamente no seu negócio, é uma forma diferente de usar para pagamentos e talvez uma visão, uma derivada disso é o PIX também ajudar no movimento de investimentos. Guilherme, vai pensando um pouco se isso faz sentido e Fabrício, conta um pouco do impacto do PIX no negócio do iFood. super importante PIX é o Brasil liderando e empurrando tecnologias novas que vão ter um impacto incrível em como eu citei, olha, inovações vão mudar como a gente faz tudo e agora a gente tem uma inovação oficial do Brasil, organizada pelo Banco Central, que faz o Brasil andar vários passos à frente, a gente vai poder falar de qualquer pessoa transferir dinheiro para qualquer outra pessoa instantaneamente, para qualquer pequeno negócio, reduz os custos de transação incrivelmente, reduz os riscos de transação, reduz o tempo quando a gente tem muito mais facilidade, menos fricção em fazer transações, todos os negócios vão andar mais rápido, super bom para todos os pequenos e médios negócios, caixa mais disponível e ao mesmo tempo novos líderes vão ser criados, então alguém fala, olha, como é que vai ser as empresas atuais que trabalham com pagamentos, etc. Elas vão continuar, vão se adaptar, mas provavelmente novas empresas vão crescer porque elas estão explorando ao máximo os novos pagamentos instantâneos, então eu estou super otimista que a gente está no momento de disrupção para o bem, de mais serviços para as pessoas e acho que o PIX vai ter um impacto incrível, óbvio que o iFood vai e já está implementando em todos os níveis como permitir que as pessoas recebam e paguem mais fácil e mais seguro com o PIX. legal. E aí, Guilherme, até para passar a bola para você, a gente tem discutido isso muito no setor de intermediação, tem uma instrução da Comissão de Valores Imobiliários, a Instrução 612, que traz agora, a partir de setembro, já foi, já vale, a partir de setembro, arranjos de pagamentos também serem utilizados como forma de acelerar ainda mais a questão de investimentos, então a CVM já estava antenada com essa mudança de arranjo, antes, antigamente só era possível fazer por transferência bancária, mas a CVM, já olhando para esse movimento que ia acontecer de arranjos de marcamentos, que já está acontecendo no país, já colocou isso nessa instrução para que também o setor de investimentos use dessa infraestrutura. Como é que você vê isso, Guilherme? Eu diria que PIX mais Open Bank são transformadores, porque Open Bank eu coloco nessa lista também, o fato de você trazer transparência para o mercado, você criar um ambiente onde outras fintechs consigam surgir, consigam trazer informação para o cliente. Hoje existe muita simetria de informação, de produto, de custo, de tarifa. O PIX vai gerar de economia no mercado aproximadamente 10 bilhões de reais por ano, sem considerar que vira um serviço muito mais eficiente, porque ele é unstoppable, ele é 24 por 7. Então, as vantagens são enormes. Eu diria que quanto mais a gente conseguir fazer o dinheiro circular na direção de coisas que realmente o cliente queira comprar a preços competitivos, isso torna a sociedade melhor, isso faz a economia gerar melhor e isso não afeta a gente no curtíssimo prazo, porque a gente hoje em dia é uma empresa de investimentos, a gente tem hoje 2.6 milhões de clientes ativos, então esses clientes hoje só podem investir com a gente, a gente está começando agora com o nosso banco, onde a proposta é que o cliente que investe com a gente ele vai ter a solução completa, a gente vai conseguir verticalizar essa experiência e com isso esses 2.6 milhões de clientes vão ter a chance de ter uma conta corrente com a gente com todas as suas vantagens, conta corrente, cartão de crédito, juros baratos e assim por diante, Pix, então essa experiência ela já começou, a gente espera que até o final do ano a gente tenha um cartão de crédito, que eu espero que você e o Fabrício já peçam, pode mandar o meu, eu vou mandar assim mesmo, mesmo que vocês não tenham, eu já vou mandar, vocês dois mais um dia, e isso eu espero que até meados do próximo ano a gente tenha já de fato um banco completo mesmo, um banco completo sem tarifa, a gente vai ter o menor juros do Brasil e isso tudo aumenta a competição no setor, traz inovações e como eu disse anteriormente deixa a sociedade mais capaz de conseguir aquilo que ela tanto busca, que é ativos de qualidade e assim por diante. Isso coloca um desafio para a gente também na indústria de investimentos, não é Guilherme? A gente sempre conversa sobre isso nas câmaras da B3 também, com o mercado, essa história do 24 por 7, tudo que a gente está falando também de consumo e investimento, as pessoas estão cada vez mais usando a tal da experiência líquida, ou seja, aquela experiência que ela tem em um determinado aplicativo, que ela se sente bem com aquele aplicativo, ela leva para outras experiências e para outras formas de se relacionar com outras companhias. Então, essa história impulsiona isso, então, precisamos ficar de olho nisso. Não, eu acho que conectando... Não, desculpa, por favor, Guilherme. Um pouco conectando... A gente está com algum delay aqui. Conectando um pouco o que o Guilherme falou, o que você falou, Felipe, no iFood a gente está fazendo algo muito parecido com o Guilherme, então, a gente tem agora o banco do restaurante do iFood, a gente vai oferecer para os restaurantes um monte de serviços para eles, para os entregadores, para as pessoas que trabalham com os restaurantes e essa é uma tendência de tecnologia como um todo, que é esse Banking as a Service entrando em vários serviços de software, seja na empresa de food delivery, de investimentos, seja na empresa de viagem, então, a gente vai ter muito mais serviços bancários, muito mais competição, muito mais serviços instantâneos chegando a todas as pessoas, qualquer que seja a sua atuação, super oportunidade para a gente ter muito crescimento e desenvolvimento no Brasil. Agora, Paiva, o que eu ia comentar é o seguinte, acho que nessa linha do Banco Central ter construído o PIX, acho que seria muito importante que a B3 também criasse um serviço 24 por 7 ou 24 por 5, meu sonho aqui seria ter o índice Bovespa Futuro negociando sem parar, então, fica a sugestão aí, que vocês vão na direção do Banco Central. Do Banco Central. Não só a B3, todo mundo, o ecossistema todo, Guilherme, tem que precisar discutir mais parte desse movimento e dessa transformação. O compromisso aqui você tem, você faz um compromisso comigo também, o meu compromisso você tem, se for necessário a gente fica aqui 24 por 7. Lá vem, Fabrício, a provoca é o que acontece, deixa eu pular para outra pergunta. esse mercado, lá fora a gente tem os índices negociando 24 por 5, seria importante a gente ter essa evolução aqui também, cada vez mais a gente buscar benchmarks e trazer coisas que deram certo lá fora, isso traz simetria de informação, traz liquidez, traz mais investidores, então, seria uma evolução importante da B3, sem dúvida. Com certeza, a gente já discute isso, por exemplo, com o Tesouro Nacional, na parceria que a gente tem com o Tesouro, no Tesouro Direto já é um produto de interação praticamente certo por 24, sábado e domingo, agendamentos, então, a gente está nesse caminho e essa agenda do PIX, até quem perguntou aqui foi a Grace Vasconcelos, valeu, Grace, pela pergunta sobre essa questão do PIX, a turma aqui, o Celso Orlando, já quer uma coisa mais pragmática aqui, Guilherme, qual a perspectiva para janeiro e fevereiro? Ele já quer a sua visão do que vai acontecer aí nos próximos meses sobre investimentos? Vou tomar nota aqui, fala aí, Guilherme. Se falar de curto prazo é muito difícil, mas o que eu posso falar é o cenário macro. O cenário macro eu falei um pouco antes, a gente vai viver nos próximos anos uma liquidez muito grande, então, muita gente quer saber se essa janela de curto prazo onde tiveram muitas ofertas ela vai continuar aberta, se é passageiro eu diria que não, ela vai continuar aberta por muito tempo, porque a janela fica aberta se os juros ficam baixos. Então, como eu não vejo inflação no radar, e o que é inflação? inflação é a capacidade do empreendedor aumentar o preço. Eu não consigo aumentar o preço aqui, eu não sei se o iFood consegue aumentar o preço, acho que não, acho que é reduzir o preço. Pode reduzir o preço, então, esse é o ambiente que a gente vive, cada vez mais competição, cada vez mais escala, cada vez mais tecnologia, isso vai na direção de deflação, deflação e juros baixos, juros baixos é janela aberta, é dinheiro sobrando, dinheiro sobrando compra ativos, dinheiro sobrando compra ações, ainda mais quando a gente vê o Brasil que havia uma concentração muito grande no CDI. Então, a tendência é que cada vez mais o dinheiro assuma riscos, isso acontecendo, a tendência que a médio prazo, eu diria que a tendência é que o câmbio se aprecie, porque se o Brasil faz o dever de casa e tem tanta mudança de capital mundo afora vai ter dinheiro entrando no Brasil, afinal de contas, aqui no Brasil ainda falta tudo, falta infraestrutura e outras, muitas coisas mais, então, a tendência é que o dinheiro entre, compre investimentos, invista em ações, a tendência é que cada vez mais as pessoas comprem ações, porque elas vão ter que aprender a assumir riscos, então, sem falar sobre janeiro e fevereiro, mas cenário macro, eu diria que se se tudo se mantiver constante, a tendência é que o mercado seja de alta como um todo. Muito bom, deixa eu ver aqui mais algumas perguntas, olha só, o Aliesio aqui, o Aliesio Gonçalves manda a seguinte pergunta, Guilherme, quanto da renda fixa e poupança você acredita que vai migrar para a renda variável ou outros instrumentos? Aí ele só quer uma pergunta muito fácil aqui, qual é a próxima Magalu iFood, mercado de bolsa ainda muito pequeno pelo potencial até 2025, concorda? Qual que é a sua visão aí para a pergunta do Aliesio? Olha, no Brasil, eu não tenho os dados mais recentes, mas, mais ou menos 70% de tudo que se investe no Brasil está atrelado ao CDI, em torno disso, tá? e é fácil entender por que tem essa concentração, porque o CDI no Brasil nesses anos todos foi muito alto, falei anteriormente, desde 94 juros médios no Brasil, mesmo com os 2% atuais, é de mais de 13% ao ano. Quando a gente entende economias como americana, asiática, europeia, que são economias que já tiveram juros longos, aliás, juros baixos a longo prazo, a concentração em CDI não chega, em alguns casos, a 20%, né? Então, a grosso modo, digamos assim, tem talvez 50% de gordura que vai migrar na direção de outros ativos, né? Então, eu diria que isso é um benchmark razoável, obviamente que isso é uma jornada, né? Isso não acontece no curtíssimo... É uma maratona, né, Guilherme? É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Isso é uma outra maratona e acho que as novas magalus, eu diria que a iFood, sem sombra de dúvida nenhuma, é um case espetacular, assim, o que a empresa fez até hoje era inacreditável, eu diria que é uma inspiração não só no Brasil, mas mundial, então eu tenho certeza que se ela fosse listada seria um grande sucesso e... Mas eu diria que tem muitas empresas, tá? Eu acho que como um todo a Bolsa do Brasil com esses juros atuais, eu diria que ela tá extremamente atraente ainda, né? Tem muito empreendedor fora de série, tem muito empreendedor obstinado que vai continuar ganhando dinheiro de forma consistente a longo prazo e... Então, hoje em dia, se não me engano, o nosso yield na Bolsa Brasileira tá em torno de 2,5%, ou seja, o dividendo que você recebe ao comprar o índice Bovespa, né? As ações mais líquidas da Bolsa Brasileira, você vai ter de renda anual mais do que o CDI te paga. Então, é um belo exemplo de que os mercados estão super atraentes, né? Ou seja, você ganha mais no dividendo do que você ganha no CDI. Obviamente, desde que o CDI siga nesse patamar atual. Então, tem muitas empresas que pagam dividendos muito superiores a esse 2,5% que é a média do Ibovespa. Então, de novo, é a prova de que tem oportunidades muito grandes no Brasil. Felipe, deixa eu roubar e fazer um comentário de 30 segundos sobre um assunto que não tocou, mas que eu acho importante. O nosso objetivo é revolucionar a alimentação no iFood, o que significa comida mais barata, de mais qualidade, mais rápido e mais sustentável. Sustentável significa comer menos poluição, que é um problema que existe, que a gente tem que resolver, que significa com um ecossistema mais justo. E a gente está investindo muito nisso, em educação, em desenvolver as pessoas, em cuidar dos integradores, parceiros, em cuidar dos restaurantes. Eu acho que a gente falar mais disso é fundamental nesse ambiente aqui, esse ambiente que a gente tem que dizer quando a gente vai fazer... Que empresa vai investir no futuro? Empresas que inovem tecnologia rápido, squads, como disse o Guilherme, mas também empresas que dizem, eu tenho um propósito, eu estou avançando para ele, eu tenho indicadores SG que são públicos e as pessoas conseguem olhar. Eu acho que essa é uma demanda da toda a sociedade, uma demanda das pessoas mais jovens, assim, 100%, as melhores pessoas que querem trabalhar em empresas com propósito e a gente tem que avançar muito nisso, investir e cobrar e buscar os melhores. E é uma responsabilidade nossa, a gente está falando aqui de presidentes, de empresas, de investidores, a gente tem que ter a responsabilidade de dizer como que eu contribuo investindo com capitalismo e ganhando dinheiro, mas como que eu olho em empresas mais responsáveis. Então, isso é uma coisa que para a gente hoje no iFood é super importante, a gente investiu, sei lá, centenas de milhões, mais bilhões em fluxo de caixa a fase pior do Covid para tentar ajudar os restaurantes e os entregadores e os clientes e a gente tem que investir mais bilhões para frente e acho que a gente tem que falar disso todo mundo o tempo inteiro. Como é que a gente está investindo mais nisso? Acho que fica aí um desafio para a gente encontrar as melhores empresas fazendo isso e investir mais nelas porque eu acho que elas vão ter sucesso no futuro. Legal, vamos invadir o painel da Ana Bouchain que é o próximo painel que vai falar exatamente disso aí. Fabrício, a gente pode... Tá vendo? Quando é que tem? Invade lá o painel da Ana com o Walter Schalck e o Kaká. Eles vão falar exatamente sobre isso, desses desafios. Fabrício, no próximo painel aqui do Congresso. Fiquem aí. Já tem mais de mil pessoas com a gente aqui. O pessoal está me falando aqui pelo WhatsApp. Fiquem para o próximo painel. Eu vou ficar também. A gente fica. A gente invade o painel deles lá, Fabrício, para falar sobre isso. Acho que o Guilherme tem muito a falar também. O Fabrício comentou um tema que eu acho importante para caramba, que é cada vez mais os clientes querem empresas que te tragam experiências incríveis a preços extraordinários. Isso hoje em dia é o básico. Mas cada vez mais eles vão exigir empresas comprometidas em deixar o mundo melhor. Então, comprometimento... É uma realidade. Isso é uma realidade. Então, acho que a nossa geração, eu sei que o Paiva é mais velho que a gente, está beirando ali os cinquentinhas já, e a gente entendeu que quem vai deixar o mundo melhor não são eles, somos nós. Então, cada vez mais tem empreendedores comprometidos com isso. Isso inspira as equipes internas, isso engaja com os clientes e, no final, deixa o mundo melhor. Então, eu diria que os empreendedores que não entenderem isso vão ficar no tempo e não vão existir. Então, isso é bom. E os investidores que não buscarem isso também vão perder espaço. A gente está falando aqui hoje com o público de investimento e vamos falar mais sobre isso. No próximo painel, já fiz propaganda aqui. É legal, a gente invade lá. É por isso que eu fico muito otimista e tenho certeza absoluta que o futuro vai ser melhor do que o passado e o presente, porque cada vez mais esse comprometimento vai se tornar realidade. Então, não tenho dúvida, o futuro será melhor. Muito bom, Guilherme. O Fabrício puxou uma questão aí da educação. Acho que são três empresas, B3, iFood, XP, muito engajadas com essa questão da educação, do ecossistema, vamos dizer assim, dos investidores do nosso lado aqui, não é, Guilherme? Dos próprios intermediários também, dos profissionais que trabalham nos bancos, nas corretoras. Existe aí um DNA de profissionalização e de também levar informação e educação financeira para o brasileiro. Então, vou puxar esse gancho da educação. Guilherme, como é que você vê isso na XP? E, Fabrício, contar um pouquinho mais dessa questão da educação no iFood? Educação financeira está na nossa essência desde o início. Virou um mantra nosso. Eu diria que construir uma empresa que topa o desafio de competir contra os grandes bancos brasileiros não é um desafio trivial. mas sempre que você fica do lado do cliente e você empodera as pessoas com conhecimento, abrindo a cabeça delas e trazendo um conteúdo genuíno, você consegue criar a conexão diferenciada. Então, foi isso que a gente fez. No Brasil, não existe educação financeira. Desde a educação financeira básica, que é a economia doméstica, as pessoas não sabem que podem economizar. Quem nasce pobre acha que tem que morrer pobre. quem tem dinheiro acha que tem que investir na poupança. Então, são conceitos que foram colocados na sociedade e como a gente sempre viveu esse ambiente super instável, isso acabou virando verdade. Então, cada vez mais investir em educação financeira é um foco da XP. A gente educa quase 500 mil pessoas a cada ano através de cursos básicos até MBAs. O Cacá fez um evento com a gente ontem, inclusive, e acho que é isso. a gente tem que levar conhecimento à população como um todo. Cada vez mais isso vai tornar a sociedade melhor e a internet ajuda muito nisso. Então, vocês têm um compromisso que, além de continuar ajudando as pessoas a investirem melhor, a gente vai cada vez mais trazer conhecimento de qualidade e, com isso, ajudar a tornar o nosso Brasil um país cada vez melhor. Bom, Guilherme, Fabrício, infelizmente, vou ter que encerrar nosso bate-papo aqui. Já recebi informação de tudo que é lado que o tempo está esgotado. Tem respeito até ao próximo painel que o Fabrício já deu um spoiler sobre a questão da sustentabilidade. De novo, Cana Buxain, Walter Schalke e também o Cacá que o Guilherme acabou de mencionar. Aproveitem o próximo painel e continuem com a gente aí no Congresso do Mercado de Capitais. Fabrício, Guilherme, últimas palavras e muitíssimo obrigado. Obrigado pelo convite. Parabéns, B3. Estamos só começando no Mercado de Capitais no Brasil, iFood e XP também. Obrigado por estar aí ouvindo hoje. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.